E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Adopter, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Bayonet e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 65 mil. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Só que eu preciso dar um contexto para a história, velho. Eu vou mostrar no Twitter um vídeo que eu clipei recentemente. Caralho, é a onça pintuda, sua capa ou cão? Acabei de perceber isso também. Presente do Saulo, hein? Essa capa aí na frente. Basicamente, o Gal Gal ficou de olho na pintuda que eu dei para o apocão. Eu não vou deixar o Gal Gal passando vontade. Vamos tentar ganhar uma pintuda e presentear o Gal. Porque o Gal vai manter as skins no inventário. O Gal é um colecionador de skins nato. Manter essa daqui de R$ 418. Tem essa daqui de R$ 314. E tem essa daqui de R$ 200. O Gal Gal merece a mais cara. O Gal Gal merece a de R$ 418. Inclusive, um pequeno presente para o Gal. De tudo que ele já proporcionou para a gente, né? Lembrando, CSGO.net cupom sonho 40% de bônus no seu depósito. Vamos tentar ganhar aqui a pintuda do Gal Lays, velho. Será que a gente ganha ela com 10 dólar? Vamos sonhar, né? 10 dólares. Vamos querer, vamos querer. É a pintuda pro Gal Gal. Essa de R$ 418, será que ela vem como? Arredondo saldo, Saulão. 1.16. Hum, não veio. 30 tiros de 1%. Será que a gente não deve aumentar para 20 dólar cada tiro, mano? E vai beitar de novo, ó. Pagou! Vamos! Uhul! A pintura do Gal Gal tá aqui. Chama. Aí, ó. Panther On. 9 tiros de 10. Tá safe, velho. Considerando o cupom sonho, que dá 40% de bônus. Tá aqui. Ela veio Factory New. R$ 2.200. R$ 2.200. Só que agora a gente vai ter que fazer o craft pro Gal Gal, né, velho? Uma skin extremamente bonita. Primeiramente, a gente vai renomear ela. Vamos colocar o nome dela? D, pintuda pro Gal. Ah, não cabe. Pintuda pro Gal não cabe. Não cabe. Tira o AK47. E aí, cabe? Pintuda do Gal Gal. Cabe um Gal Gal, velho. Pintuda do Gal Gal, velho. Pintuda do Gal Gal ou pintuda pro Gal Gal? Vou mudar. Vou gastar R$ 10,00. Mas tem que ser pintuda pro Gal Gal. Aí ele não vai aceitar. Então, né, velho? Pintuda do Gal Gal. Tá legal. Essa skin vai liberar de trade lock no dia 27. E a gente vai tentar mandar pro Gal. Vamos ver se ele aceita e joga com ela aí quando ele for jogar. Tomara, né, velho? Tomara, tomara. Agora a gente tem que fazer o craft. Foi o Estocolmo 2020. Aqui, ó. Eu acho que é legal colocar um desse daqui do arte. Dourado, sem conto. E aí, qual outro? Eu acho que assim, desse jeito assim, meio que já tá na good. Saca? Se a gente colar... Eu acho que dá pra colocar mais um adesivo aqui na bunda da pintuda. Por quê? Só pra ter uma noção. O adesivo vai ficar... Aqui não tem como colocar, que vai ficar na cara da onça. Aqui fica na bundola. Aqui vai ficar no meio da onça. Eu acho que já não fica legal. Dá pra colocar mais um adesivo nessa região da bundola. Mano, eu acho que só esse adesivo aqui, a caixa já tá charmosa. O Galgal vai ficar muito feliz com essa pintuda que a gente vai dar pra ele. Talvez dá pra gente abrir umas cápsulas dessa daqui. Se vier o global... Nem dá pra abrir 20. Se vier o global foi, a gente cola. Que é esse adesivo do global. Vamos ver aqui. Não. 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 Não, tem que ser o foio. Tem que ser o foio. Não. Não. Tem. Tá lá! Aí, mano. 67 conto, velho. N demais. É, é. O chat não gostou. Vamos deixar quieto. Vamos só abrir o resto dessas cápsulas mesmo. O chat achou que ficou uma bosta. Na minha cabeça ia ficar bom. Errei muito. Errei rude. Aí, vamos abrir essas cápsulas aqui. Já era. Tá ótimo. Pronto. Então, guys. Vamos dar uma olhada nela lá dentro do CS2. Ó, pintuda do Galgal. Lindíssima, hein? Ele ficou de olho na pintuda do Apocão. Que eu dei pro Apocão a pintuda. Agora ele vai ter a dele. Agora o Galgal vai ter a pintuda dele, velho. Essa, então, é a pintuda do Galgal, velho. E aí, chat? O que vocês acharam dessa skin? Ó, essa skin termina o trade lock no dia 27. E a gente vai tentar mandar pro Gal. Será que ele vai aceitar? Tomara que sim. CSGO.net cupom sonho. Ganhamos essa AK com uma facilidade boa. E a gente vai presentear o Gal. Ela é da coleção da Anciente. Então, existe essa AK souvenir. Só que ela é um pouco mais cara sem ser souvenir. Porque ela faz contrato pra M4A1S Welcome to the Jungle. Só que, sendo bem sincero, deve dar uma dor no coração de colocar uma AK linda dessa pra ter a chance de ganhar uma M4A1S Welcome to the Jungle, né? Mas, é por isso que ela vale mais a raridade, é, sem ser souvenir. Ela vale mais sem ser souvenir do que sem do souvenir. É isso, meus lindos. Um abraço. Fui. 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 Tchau, tchau.